Oi, monáticos! Tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui pra fazer um vídeo muito legal, que é study blog na quarentena. Bom, eu estou aqui no meu sinal de normal e a câmera tá alta porque eu não sei, eu vou baixar isso. Pronto, agora tá bom. E a minha escola, ela resolveu mandar algumas coisas pelo Facebook. Eu não tenho Facebook, se meu amigo não tivesse me falado, eu nem ia saber. Vocês vão ver esse reflexo aí mesmo, tá? É a vida. E tem lição e eu vou fazer algumas aqui, porque tem que fazer a lição, né? Porque senão não passa de ano. Tenho que pegar água, essa água aqui é velha, eu vou jogar nas plantinhas. Depois eu vou pegar água pra mim, porque eu preciso me hidratar e hidratar as crianças. Ah, e se você não vai aqui no canal, se inscreva pra não perder nenhuma novidade. E me siga nas minhas redes sociais. E tomem água. Água. Essa água tá gelada. Então eu tenho que abrir aqui o negócio onde tem o PDF. E aí, meu querido, vai abrir ou não? Sétimo ano, PDF. Aí a gente vê a matéria que tem menos lição. Português eu já fiz. Em inglês, elaboraram um cartaz sobre o corpo humano. Muita coisa. Tem um monte de coisa pra copiar de artes. Um monte de coisa pra copiar de educação física. Matemática, cinco páginas, seis, sete. Não. Geografia. Pera. Geografia parece ser pequeno. Trabalho, pesquisa top. Projeto de vida. Ah, em projeto de vida a gente tinha que criar um diário. Registrar no diário de práticas e vivências de alimentos e peres de vida. Durante o período da quarentena. Competência, sensacional, prestência, responsabilidade, tolerância, existência, empatia. Eu vou fazer o quê? Projeto de vida? Esse ano tá bonito, hein? Ok, enfim. Ai, gente, eu me despelei fácil. Então aqui eu vou copiar primeiro no meu caderninho, no meu fichário, quer dizer, né? Projeto de matéria parece ser em geografia, em inglês. Pera aí, esse em inglês, educação física, projeto de vida. Esse aqui. Vou fazer lá, deixa eu encorçar a marca texto mesmo. Gente, não sei se vocês sabem, mas projeto de vida é uma matéria que eu tenho. Nova esse ano começou. E agora é meio que, tipo, todas as escolas têm, se não me engano. Pelo menos as do estado de São Paulo. E essa é literalmente uma matéria pra gente poder, tipo, trabalhar. Qual é o nome? O nosso sócio emocional. Porque muitas pessoas têm problemas. Eu acho que é mais ou menos pra isso. Não sei explicar direito, gente. Porque é uma matéria nova, tá tudo muito novo pra mim. E é meio pra gente... É pra gente projetar nossa vida, nossos sonhos. Ela trabalha também muito o nosso emocional, o nosso sócio emocional. E é porque, por exemplo, a gente tinha que criar um diário. Então, vou criar um diário depois. Que são 5h20. E eu tenho que fazer aula de... De Ezio, faço aula online, né? Às 6h. Então, vamos correr com isso. Então, vamos lá. Vamos copiar isso aqui. Não é muita coisa, então... Tô de boa. São 3... Tipo, 3 lições pra fazer, né? Gente, eu consegui terminar aquela lição de prazer de vida. Era isso aqui pra copiar. E eu vou mostrar aqui pra vocês como ficou. E eu vou começar a fazer. A lição ficou assim, ó. Pra que vocês verem melhor, ó. 1, 2 e 3. Isso aqui. Esse aqui é o meu objetivo. As minhas lições que eu tenho que fazer. 1 é registrar no diário de práticas e vivência diariamente as suas experiências vividas em um período de quarentena. Ou seja, é pra eu falar, explicar no meu diário a minha experiência e falar mais sobre minha vida, já que o diário é pra isso. O diário é uma coisa só nossa. A nossa professora falou isso na aula. 2. Responder no caderno a seguinte pergunta. Você acha que a pandemia do coronavírus pode vir a mudar seus sonhos? Epa. Eu vou responder aqui pra vocês primeiro antes de pôr no caderno, que essa eu vou fazer por último, fazer primeiro do caderno do aluno. Bom, eu acho que ela pode sim interferir meus sonhos. Ou eu vou chegar até a mudar eles, mas acho que mudar eles vai ser bem difícil, mas ele vai interferir bastante. Já que um dos meus sonhos é ser bailarina profissional. E pra ser bailarina profissional, eu tenho que fazer balé e me formar. Só que com essa pandemia, não vai dar direito. Então, eu tenho que me esforçar ao máximo pra poder fazer o que eu gosto aqui em casa pra conseguir. E 3. Fazer a atividade no caderno do aluno, que é a nossa apostila, página 59 e 60. E agora é isso que a gente vai fazer. Esse aqui é o caderno... Gente, eu ponho esse pratinho aqui porque a minha água é gelada. Aí a água vai suando, aí não zoa. Pega a apostila, olha. A apostila é bem fininha porque ela é pro bimestre. Só que, né? Só tenho essa por enquanto, então a gente vai ter que fazer ela, né? É página 59 e 60. Não sei porque eu tô aqui. Você escolhe ser quem é? Competências Asso-Emocionais, aí qual? Determinação, Persistência, Autoconfiança... Meu Deus, não sei falar mais. Autoconfiança, respeito e iniciativa social. Nessa atividade, você vai retomar muito do que sabe sobre si mesmo, fruto do processo reflexivo que vem realizando nas últimas aulas. Pra isso, você deve reler os registros feitos no diário de práticas e evidências para que sirvam como um apoio. Eu não tenho ele, mas eu vou fazer. Depois dos comentários realizados, o seu professor reflita sobre... Quem sou? Pra te ajudar nesse exercício, você pode preencher o modelo a seguir. O que penso e sinto? O que realmente conta? Principais preocupações e inspirações. O que eu escuto? O que amigos dizem? O que o professor fala? O que eu falo e faço? Atitude em público, aparência e comportamento com os outros. O que vejo? Ambiente e amigos. Desafios. Medos, frustrações e obstáculos. Fortaleza. Desejos e necessidades. Formas de medir o sucesso e obstáculos. Vamos fingir o que eu já fiz. Agora visualizando os materiais de figurino e objetos disponibilizados por seu professor, que estão no meio da aula, ou utilizando objetos que você trouxe de casa. Pensar sobre a verba e não se lembra. Não sei, não tô entendendo. Vou pedir ajuda pra minha mãe. Ok, agora eu vou mandar mensagem pra minha mãe falando que eu não tô entendendo a matéria. Vamos ver o que ela fala. Enquanto eu espero minha mãe responder, eu vou pôr a minha roupa que eu vou fazer a minha aula. Gente, eu me troquei, eu tô falando aqui com a minha mãe. E eu falei que eu não tava entendendo a matéria e ela falou assim, pra eu ler de novo e fazer tudo que eu entender. Então, vamos lá. Vou fazer a primeira do caderno, porque eu já sei a resposta que eu quero dar. Então, vamos fazer o que é mais fácil. Ah, e eu quero saber se vocês querem que eu faça um vídeo fazendo o diário, né? Tipo, decorando ele e tal. Mas, obviamente, eu não vou escrever nada com vocês. Mas, eu quero saber se vocês querem que eu monte ele aqui com vocês. É isso, comenta aí embaixo. Ok, então a gente põe aqui, ó. Você acha que a pandemia do coronavírus pode vir a mudar seus sonhos? Bom, eu respondi assim. Ele vai interferir bastante, vírgula, Pois, meu sonho é ser bailarina profissional. Mas, para isso, realizar, preciso me formar no balé. Então, ele pode sim acabar mudando o meu sonho. Esta pandemia, né? Quando eu falo ele, eu estou me referindo à pandemia, ou em si, ao coronavirus, né? Porque eu usei o... Ele. Enfim, uma parte deles são feitas pra se fazer o diário. Então, eu quero saber se vocês querem que eu faça o diário com vocês. Então, já comenta aí embaixo. E eu vou tentar responder mais uma vez ali, meu caderno do aluno pra fazer minha aula de jazz. A pergunta é... Quem sou? Eu sou... A Luna. Eu vou pôr meu nome inteiro. Eu sou... Vou ter que apontar meu grafite, porque... Luna Antunes Valente. Como é que é assim, ó? Eu sou a Luna Antunes Valente. Uma garota muito animada, digital influencer, que adora fazer os outros felizes. Bailarina dedicada. É. Se alguém me pergunta quem você é, eu sou a Luna Antunes Valente, né? Uma garota animada, digital influencer, que adora fazer os outros felizes. Bailarina dedicada, que quer muito alcançar seu sonho. É, eu acho que é isso. Isso é o que eu entendi. E desculpa, assim, o enquadramento tá bom. Às vezes a câmera, às vezes que eu falo, tá me escritinho. É porque eu tô gravando escrita de blog sozinha. Porque é de tarde, é o horário que meus pais estão trabalhando. Então, eu vim fazer esse blog aqui pra vocês, vocês vão ficarem sem... Deixa eu ler aqui rapidinho. E tem isso aqui também, mas eu não vou fazer. Porque é outra situação de aprendizagem. Se eu não me engano, é pra você ver o objeto que você... Aqui, ó. Agora, visualizando os materiais de figurino e objetos disponibilizados por seus professores, que são no meio da sala, tipo... O professor, ele vai disponibilizar um monte de objetos pra gente. Ou um objeto que você vai trazer de casa. Você vai pensar sobre quem você é. E vai tentar expressar isso representando a si mesmo com aquele objeto. Entende? Então, como não dá pra fazer isso aqui, eu acho que talvez depois eu faça, sei lá, uma ligação com os amigos, tentando fazer isso. Talvez com meus pais, já que é uma situação com o professor e tal. E usar o diário também, que eu não tenho pronto. Então, novamente, se vocês querem que eu faça vídeo do diário, comenta aí embaixo. Então, essa é basicamente a minha lição. Completei minha lição de projeto de vida. Eu espero que vocês gostem. Deixem seu like, se inscrevam no canal. Comente, compartilhe o vídeo com seus amigos. Opa! Mil beijinhos e tchau, tchau! Bora guardar tudo aqui. Meu Deus, pra fazer aula e horário, gente. São 5h57. Eu quero fazer minha aula, né? Vamos arrumar tudo aqui rapidinho. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho